E viemos conhecer a Casa Museu e o Anoturismo de uma empresa bem conhecida de vinhos. E comigo já tem o João, que vai ser o nosso guia aqui nesta visita. Nós começamos nesta sala, o que é que temos aqui? Temos muitos pedaços da história da empresa, que é a adega mais antiga desta região, da Península de Setúbal, uma das mais antigas do nosso país. E foi fundada pelo Sr. José Maria da Fonseca, nascido em 1804 e depois em 1834 fundou-a com umas vinhas que comprou aqui nesta zona. Ele foi um dos grandes inovadores e visionários desta indústria do nosso país, modificou como as vinhas eram plantadas para melhorar a qualidade da uva e depois também foi sempre um homem muito interessado na qualidade dos vinhos e vai aumentar essa qualidade para apresentar melhores produtos aos seus consumidores e clientes. E João, estamos a falar de quantas gerações aqui nesta família e que estão relacionadas com os vinhos. Neste momento estamos na 6ª e 7ª geração à frente dos negócios da empresa. A 8ª geração também já existe e provavelmente um dia alguns poderão também continuar o negócio da família. E entramos agora numa outra sala. E o que é que temos aqui? Aqui temos os Moscatéis Torna Viagem, que são Moscatéis diferentes porque envelhecem de uma forma muito mais rápida através de viagens marítimas. E a história do Moscatel Torna Viagem inicia-se no século XIX, quando a empresa começa a exportar então os seus vinhos e o transporte era feito a bordo de navios à vela e quando o vinho não era vendido nos portos da destino tinha de ser devolvido à empresa a Portugal e por isso torna viagem. Só que o vinho envelhecia mais rápido porque as temperaturas no mar oscilam mais rápido e isto faz com que a evaporação e a oxidação do vinho dentro do barril ocorra mais rápido e é claro também o movimento do próprio navio no mar, o balanço, faz com que o vinho se mexa dentro do barril e também toma um pouco do sabor da madeira mais rápido. A família quis manter esta tradição viva e agora temos um acordo com a Marinha Portuguesa e estas novas viagens que são feitas desde o ano 2000 até o ano 2018 são a bordo do navio Escola Sagres, que treina os oficiais da nossa Marinha. E quando o navio Escola Sagres representa Portugal em eventos internacionais, leva alguns barris do nosso moscatel para então se manter esta tradição e como forma de comprovação científica. Por exemplo, numa viagem que pode demorar uns 5 meses, o vinho envelhece o mesmo que 10 anos em terra e numa viagem que, à volta do mundo, que o navio fez, o vinho envelheceu muito mais de 20 anos. Isto são pequenas quantidades comparadas com a grande produção da empresa e é uma forma de manter a tradição e também deixar uma herança para as futuras gerações da família. E é claro, são sempre vinhos muito mais especiais e um dia provavelmente a preços também muito mais especiais. E é bastante curioso. E eram estes barris aqui que... Aqui são os barris das viagens mais recentes, a partir do ano 2000 até ao ano 2018. Ainda que nesta sala só tínhamos 3 das viagens, porque o espaço é limitado e, portanto, já não conseguimos colocá-las todas, mas conseguimos ver não só as diferenças das cores do vinho, da oxidação nas amostras de garrafas que aqui temos e também mostrar esta história tão interessante do nosso vinho muscatel. E este vinho ainda se vende? Está à venda? Das viagens recentes, não, porque a intenção é exatamente que estes vinhos continuem a envelhecer por muito mais tempo, mas no passado a família chegou a engarrafar e a vender algumas garrafas de muscatel torna-viagem. Hoje talvez só se consiga encontrar em algumas coleções ou em garrafeiras e, claro, são às vezes assim a preços muito astronómicos. E dentro desta adega encontram-se 36 grandes tunéis de madeira e é feito com mogno, que veio do Brasil e de África e o mogno foi uma madeira escolhida porque não dá sabor ao vinho. E durante muito tempo elas eram usadas para o processo de fermentação do próprio vinho, mas quando a empresa começa a usar as cubas de ácido inoxidável, eles passam a servir a função só de armazenamento. É uma forma de os conservar também. O mogno, apesar de tudo, ainda tira um pouco da acidez do vinho jovem, mas também é uma forma de os conservar. Necessitam de uso. O mogno é uma madeira muito rara e, portanto, são um tesouro da empresa que tem que ser preservado para as gerações futuras. Porque a maioria dos vinhos é produzida e depois guardada em uma outra propriedade da família. Sim. Nós temos a nossa sede da empresa a cerca de um quilómetro aqui desta quinta. É o maior centro de vinificação do nosso país, que tem uma capacidade para produzir 6,5 milhões de litros de vinho por ano. Tudo feito, na maioria, em inox. E, é claro, é um espaço que, apesar de ser muito grande e ter muita capacidade de armazenamento, mas não é suficiente para tudo. E continuamos a usar estas adegas antigas aqui desta propriedade, porque também mantêm as temperaturas estáveis durante todo o ano. E que são bastante interessantes. João, e onde é que estamos agora? Estamos na adega dos Tiares Velhos, que era uma antiga fábrica têxtil nos finais do século XVIII e que depois o Sr. Fonseca comprou, quando a empresa já existia, e transformou numa adega, exatamente porque mantém temperaturas muito frescas e hoje estão aqui guardados os moscatéis mais velhos de Portugal. São os tesouros da empresa. Enfim, a colheita mais antiga de moscatel é do ano 1900, em Barril, e em Garrafas são de 1880. Uau, portanto, muito antigos. E esta música aqui que está a tocar? A música? Canto gregoriano, porque dizem que ajuda a envelhecer o vinho um pouco mais rápido, ainda não se percebeu bem se ajuda mesmo. É claro que é apropriado ao sítio onde nos encontramos, porque é muitas vezes chamada a Catedral do Moscatel, porque lá está, são as colheitas mais antigas de vinho que aqui estão guardadas, e esta música ajuda a fazer assim um ambiente mais misterioso. Dá assim um misticismo, não é? Nós agora encontramos-nos junto da Adega da Frasqueira, que é onde se encontra guardada a coleção privada de vinho moscatel da família, e é uma coleção única de vinho moscatel no mundo, onde as garrafas mais antigas são do ano 1880, e tem a coleção até 1983 aqui guardada. Simples razão, porque também do 84 até o ano 2018, a coleção continua a ser feita e continuará, mas já não havia espaço suficiente aqui dentro, e está guardada noutra Adega. Mas é uma coleção de vinho moscatel única no mundo, e tem, por exemplo, só em garrafas quase 13 mil. E estão aqui, então, as colheitas mais antigas de moscatel do nosso país. Mas não se pode entrar aqui, é privado? É privado, ainda que as portas sejam abertas várias vezes ao ano, mas muitas vezes a família gosta de receber aqui os seus visitantes mais especiais de todos, como foi o caso da Rainha da Dinamarca, dos Reis da Suécia, nos anos 80 do século XX, e nos anos 90, um Presidente da República Portuguesa. E, por exemplo, como forma de agradecimento a essa visita, e um presente singelo, a família ofereceu a esse Chefe de Estado aprovar diretamente dos barris o ano do seu nascimento em vinho moscatel. Muito interessante, então. Se calhar agora espreitava... Dá para espreitar por aqui? Vou espreitar. Virgílio, tens de vir aqui ver, porque é mesmo muito, muito bonito e interessante. As garrafinhas cheias de pó... Você tem maisidera de só.... Você tem mais Mogul dispensá-la... Você tem mais dwarves? Isso é o único que você encontra... Você tem mais unexpectedly... Você tem mais energia... Você tem mais energia... Você tem mais uma mensagem... Você tem mais energia... Eu comido até Cor Deixa Me dette... — A melhor coisa acredito... Com circular Exig 여�선? Obrigado.